E se eu me entregar Toda noite apaixonada e ela tem nação Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu me aceitei de estir e ela disse que não Pois apaixonados que eu me for bem Meu coração apaixonada por verdade foi Procurando todos os sonhos e todos os avanços Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero te amar Eu quero te amar e também quero te amar Eu quero te amar e eu quero te amar Espero que essa paixão não tenha um pouco de mal Se não há Deus te abençoe E se eu me entregar Será que vai rolar? Toda noite apaixonada e ela tem nação Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu me aceitei de estir e ela disse que não Meu coração apaixonada por verdade foi Procurando todos os sonhos e todos os avanços Espero que essa paixão não tenha um pouco de mal Eu quero te amar e também quero te amar Eu quero te amar e também quero te amar Eu quero te amar e também quero te amar Espero que essa paixão não tenha posto e não Meu coração é bem tomado, a dor é pra mim só Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e quero comer Eu sou a porra e quero ser o chão Espero que essa paixão não tenha posto e não Não há Deus, tchau, tchau